A mostra de projetos do curso de Engenharia Elétrica chega a sua sétima edição e contou com a participação de alunos de todos os semestres do curso. O principal objetivo é fazer com que os alunos possam desenvolver projetos. Então, aplicar realmente o que estão aprendendo dentro de sala de aula, trazer para o laboratório e aí aplicar realmente no projeto. Na atividade, a teoria aprendida em sala de aula é colocada em prática. Uma etapa importante no aprendizado dos alunos. Que mesmo não sendo obrigados a participar, acabam topando e elaborando projetos interessantes. O grupo de Hugo, por exemplo, adaptou os jogos do videogame Super Nintendo, lançado na década de 90 para ser jogado em um smartphone moderno. A gente desenvolveu um programa cujo a finalidade é mandar as informações do controle do Super Nintendo para o nosso Android. Aí a gente manda esse código em binário. E temos um programinha no Android que converte de binário para letra. Um aprendizado que, segundo ele, vai ser levado para a vida inteira. Principalmente na parte de programação, que a gente teve programação. Então, a integração da plataforma Android com o Arduino é muito interessante, porque ela abre uma grande possibilidade de ideias. Já Bruno elaborou uma forma prática de alimentar os animais de estimação. A gente procurou automatizar um projeto para poder tratar do cachorro, o gato, o seu animal de estimação, sem que você tenha que ir até ele todos os dias. Ele tem 17 programações para você tratar do seu bicho até 17 vezes por dia. E tem um dosador. Você controla quantas vezes e a quantidade que o seu bicho pode comer todos os dias. A montagem do projeto não foi nada fácil. Mas o resultado foi tão bom que ele admite que acabou fazendo um para ele mesmo. Valeu a pena. Essa semana eu já não tratei do meu cachorro. Já ficou lá em teste.